Fael detona, sai da frente que é pedrada Só um baixinho pra não acordar o papai dele Ele nem imaginou que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora, escândalo pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver Com quem a partir da cidade foi se envolver E pra você não esquecer, é mais um Anualipê O boizão, cheirosão, de botão, de couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço O boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo em óbvio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no Playboy de chapéu Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo em óbvio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no Playboy de chapéu REC, 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 REC É o barulho da minha defesa REC, 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 REC É o barulho da minha defesa Sou um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer De Pandora e escandal pelo corpo todo E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver E pra você não esquecer É o Fafá, vai Tô boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Tô boizão, cheirosão, de batom, de couro Ela se apaixonou Entra na defenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu Entra na defenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu É o barulho da minha defenda É o barulho da minha defenda É o barulho da minha defenda Rafael, detona Sai da frente que é pedrada